Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Hoje, 21 de novembro, se celebra a memória da apresentação da Santíssima Virgem Maria. Esta memória se iniciou no ano 543 da nossa era, quando foi construída uma igreja dedicada a Ela Maria, junto ou perto daquele que havia sido o Templo de Jerusalém, destruído pelos romanos no ano 70. Esta festa oriental, celebrada assim desde o século VI, passou para o Ocidente, de uma maneira um tanto baseada numa tradição de um evangelho apócrifo. Maria teria, com pouquíssima idade, ido ao Templo de Jerusalém e lá feito sua consagração total a Deus. Nós não precisamos aceitar este apócrifo como verdadeiro. E também não precisamos imaginar que Nossa Senhora, com pouquíssimos anos de idade, tenha ido a Jerusalém por conta própria fazer votos ou fazer promessas. Porém, nós damos um significado mais profundo a esta festa, a consagração total que Maria, durante toda a sua vida, fez a Deus, servindo o seu Filho, Jesus, que era Filho dela também. São pouquíssimas as palavras de Maria nos nossos evangelhos. João, porém, nos traz uma joia. Maria fala apenas aquela vez. Trata-se das bodas de Caná da Galiléia. Maria diz aos servidores, fazei tudo o que ele, Jesus, meu Filho, vos disser. Isto Maria, em primeira pessoa, o fez durante toda a sua vida. E isto Maria nos ensina a fazer durante toda a nossa vida. Na verdade, nós também fomos consagrados. E consagrados como ela. Consagrados através do batismo que recebemos. Mas o batismo realmente foi eficaz em cada um de nós? Esta é uma pergunta a que não se pode dar uma resposta genérica. Cada um deveria chegar a uma conclusão através de um exame de consciência. Se vivemos verdadeiramente a nossa consagração batismal, seja qual for o estilo de vida que nós assumamos, nós também nos apresentamos a Deus como ela e transformamos a nossa vida num serviço alegre, muito alegre de Deus que nos recompensará com os seus dons. E assim a mostramos a nossa vida tem a igualdade . O casamento de Deuszas